O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Tudo bem? Estão bem? Eu queria te perguntar se queres participar aos Moçazinhos O que é isso? É o que é isso? É boa, tudo está bem? Estou aqui em Barrões Lembra-lhes a outra situação daquela vez? E aí? Eu também! Ei! Eu estou naquele sítio, puto! Onde a gente do som! Lembras-te? Ei! Mano! Tudo bem? E aí? Estás aí? Vai só, pá! Não, é tu! Notário! E aí? E aí? Maniga, novo vídeo, monstrozinho! Este vídeo vai ser dedicado e todas as ambas que nós amamos e este vídeo é dedicado a ti, Maria! Eu amo-te, ué, já sabias! Por aqui! Não interessa, Maria, tu sabes? Lá do Porto! Amo-te, ué, mira! Já, já vê se está que lhe é! Estou apetado! O que é que estás a fazer no meu prémio? Fala, mamma! Eu sou o que está perdendo! Eu sou o que está perdendo! Todo mundo diz que estamos passando! Eu espero que você não tenha falado! Tchau! 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 I'd like to be, everything you want 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.